O ex-deputado federal Jean Wyllys foi condenado a pagar uma indenização de R$ 10 mil ao Movimento Brasil, MBL, por se referir aos seus integrantes como defensores do nazismo. A decisão foi proferida pelo juiz Danilo Manzano Barione, da 38ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP. A ação havia sido movida pelo Movimento Renovação Liberal, MRL, detentor da marca MBL, que também pedia uma retratação do ex-deputado. A polêmica ocorreu em maio, quando Jean Wyllys reagiu a uma reportagem da Folha de S. Paulo sobre o plano de deputados do MBL para realizar manifestações contra o que chamaram de acerco à liberdade no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Em sua resposta, Jean Wyllys utilizou termos como defensores do nazismo, assediadores de mulheres sob guerra e antifamadores profissionais para se referir aos integrantes do MBL. O juiz considerou que Jean Wyllys extrapolou os limites da liberdade de expressão e que suas declarações atingiram a honra objetiva do MBL. Ele destacou que o ex-deputado utilizou a técnica da ironia e pseudo-interrogações para atribuir rótulos negativos aos integrantes do movimento. A decisão ainda cabe recurso, e o ex-deputado poderá recorrer da condenação. Obrigado por nos acompanhar. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma novidade. Compartilhe este vídeo com seus amigos, curta se gostou do conteúdo e não hesite em deixar seus comentários e sugestões abaixo. MTV News Brasil, seu passaporte para o mundo das notícias. MBL. 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 MBL.